A Cajadã Filmes apresenta A Estranha História de Rony Rústico e Betty Frígida Versão Brasileira A IC São Paulo Meu amor, não fique assim Não foi sua, minha culpa Por favor, não mude de cor A gente pode tentar outra vez A noite é uma criança Um pouco de amor não cansa Cansa, cansa, cansa É canto frigidar Frigidar É de frigidar Frigidar Eu não consigo relaxar Frigidar É de frigidar Frigidar Eu sei que vou conseguir Calma, Betty, calma Você deve fazer de leve Calma, Betty, calma Assim você me machura Calma, Betty, calma Mas o que é que aprende Isso é uma vez Meu amor, agora já sei Depois de amar como eu te amei É, eu pensei que sabia tudo Mas aprendi a tudo essa vez É o meu peixe que quebrava os dentes É meu abraço Quando o café quente, 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 quente É que eu sou rústico Rústico Prústico Pano e rústico Só tenho músculos Perfeito Quis te namorar Frigidar Bete, frigidar Frigidar Agora eu já consegui Calma, Betty, calma Ei, Betty, vamos tomar um grapete? Sim, honey Calma, Betty, calma Ei, honey, você viu o que aquele bolsaure escreveu no jornal? Eles não sabem de nós E os urubus continuam passando a tarde inteira entre os girassóis Desde os primórios até hoje em dia O homem da paz e o macaco fazia Eu não trabalhava, eu não sabia O homem criava e também destruía Homem-primata, capitalismo selvagem Oh, homem-primata, capitalismo selvagem Oh, eu aprendi, a vida é o jogo Cada um de si e Deus contra todos Você vai morrer e não vai pro céu É bom aprender, a vida é cruel Homem-primata, capitalismo selvagem Oh, homem-primata, capitalismo selvagem Oh, eu me perdi Na selva de pedra Eu me perdi, eu me perdi I am a caveman, a young man I fight with my hands, with my hands I am a jungle man, a monkey man Complete jungle, complete jungle Ei! Desde os primórios até hoje em dia O homem da paz e o macaco fazia Eu não trabalhava, eu não sabia O homem criava e também destruía Homem-primata, capitalismo selvagem Oh, homem-primata, capitalismo selvagem Oh, eu aprendi, a vida é um jogo Cada um por si e Deus contra todos Você vai morrer e não vai pro céu É bom aprender, a vida é cruel Homem-primata, capitalismo selvagem Oh, homem-primata, capitalismo selvagem Oh, eu me perdi Na selva de pedra Eu me perdi, eu me perdi Eu me perdi, eu me perdi Eu me perdi Nosso louco amor Está em seu olhar Quando a Deus Vem nos acompanhar Sem perdão não vá Como aprender e errar Meu amor Vem me abandonar Já foi assim Mares do sul Entre jogos de luz Beleza sem dor A vida sexual dos selvagens Agora aqui Faço o valor Na rua a luz da cidade ilumina Nosso louco amor Que louco amor Eu me perdi E eu morro Nosso louco amor está em seu olhar Quando há Deus, vem nos acompanhar Sem perdão não há como aprender e errar Meu amor, vem me abandonar Já foi assim Mares do Sul, entre jogos de luz Beleza sem dor, a vida sexual dos selvagens É bom saber como a ser Na rua uma estrela ilumina Nosso louco amor Nosso louco amor é mais que o nome de carros Nosso louco amor é mais que o nome de carros É bom saber como a ser No coração, não há como aprender Eu vou fazer o que o nome de carros E eu vou fazer o que o nome de carros E eu vou fazer o que o nome de carros E eu vou fazer o que o nome de carros Ela achou meu cabelo engraçado Proibida pra mim, no way Disse que não podia ficar Mas levou a sério o que eu falei Eu vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar na sua hora Mas eu nem sei seu nome Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Eu me flagrei pensando em você Em tudo que eu queria te dizer Num anão especialmente boa Não há nada mais que a gente possa fazer Eu vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar na sua hora Mas eu nem sei seu nome Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Se envenenar, nas suas curvas derrapar, sair da estrada, morrer no mar É perigoso o seu sorriso, é um sorriso assim jocoso, impreciso, diria misterioso, indecifrável, oito de mulher Não sei se é caça ou caçadora, se é diano ou afrodite, ou se é bregite, estefane de monaco, aqui estou, inteiro ao seu dispor Princesa Pobre de mim, invento rimas assim, pra você, e um outro vem em cima, e você vem pra me escutar Pois acabou, não vou rimar, coisa de rima, agora vai, vou me sair, que eu já não quero nem saber, se vai caber, ou vou me censurar Será? E pra você, eu deixo apenas, meu olho a 43, aquele assim, meio de lado, já saindo, indo embora, louco por você Que pena Quero me encontrar, mas não sei onde estou Vem comigo procurar algum lugar mais calmo Longe dessa confusão, e dessa gente que não se respeita Tenho quase certeza que eu não sou daqui Acho que gosto de São Paulo, gosto de São João, gosto de São Francisco e São Sebastião E eu gosto de meninas Vai ver que é assim mesmo e vai ser assim pra sempre Vai ficando complicado e ao mesmo tempo diferente Estou cansado de bater e ninguém abriu Você me deixou sentindo tanto frio Não sei mais o que dizer Te fiz comida Velei teu sono Fui teu amigo Te levei comigo E me diz Pra mim O que é que ficou Me deixa ver Como viver é bom Não é a vida como está Sim, as coisas como são Você não quis tentar me ajudar Então... A culpa é de quem? A culpa é de quem? Eu canto em português errado Acho que o imperfeito não participa do passado Troco as pessoas Troco os pronomes Preciso de oxigênio Preciso ter amigos Preciso ter dinheiro Preciso de carinho Acho que te amava Agora acho que te odeio São tudo pequenas coisas E tudo deve passar Acho que gosto de São Paulo E gosto de São João Gosto de São Francisco E São Sebastião E eu gosto de meninos e meninas Para e repara Olha como ela samba Olha como ela brilha Olha que maravilha Essa crioula tem um olho azul Essa lourinha tem cabelo bombril Aquela índia tem sotaque do sul Essa mulata é da cor do Brasil A cozinheira tá falando alemão A princesinha tá falando no pé A italiana cozinhando feijão A americana se encantou com pele A guendaste mandava Já tô canela preta Já tô canela preta Que a chassa meideca Mudando a bomba no planeta Caboclo presidente Trazendo a solução Livro pra comida Prato pra educação Pare e repara Olha como ela samba Olha como ela brilha Olha que maravilha Essa crioula tem um olho azul Essa lourinha tem cabelo bombril Aquela índia tem sotaque do sul Essa mulata é da cor do Brasil A cozinheira tá falando alemão A princesinha tá falando no pé A italiana cozinhando feijão A americana se encantou com pele A guendaste mandava Já tô canela preta Que a chassa meideca Mudando a bomba no planeta Caboclo presidente Trazendo a solução Livro pra comida Prato pra educação Pare e repara Olha como ela samba Olha como ela brilha Olha que maravilha A guendaste mandava Chato canela preta Cachaça mendigar Mudando a bomba no planeta Caboclo presidente Trazendo a solução Livro pra comida Prato pra educação Pare e repara Olha como ela samba Olha como ela brilha Olha que maravilha Ai 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 Viu mais Viu mais Viu mais Se inscreva no canal. Eu quero levar uma vida moderninha, deixar minha menininha sair sozinha, não ser machista e não bancar um obsessivo, ser mais seguro e não ser tão impulsivo. Mas eu me mordo de ciúme. Que não há mal nenhum em ter outra amizade, e que brigar por isso é muita crueldade. Mas eu me mordo de ciúme. Mas eu me mordo de ciúme. Eu quero levar uma vida moderninha, deixar minha menininha sair sozinha. Não ser machista e não bancar um obsessivo, ser mais seguro e não ser tão impulsivo. Mas eu me mordo de ciúme. 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 Eu me mordo de ciúme. Nesse modo, esse modo que eu não venho Nesse modo, esse nada eu venho Acabou, eu faço, vou fazer Eu faço, vou fazer o meu desejo Eu faço, eu fico, eu faço Eu faço, eu faço, eu faço Eu faço Eu faço, eu faço Choveu no meu cheiro Mas com tristeza, sem pá Choveu no meu cheiro Não posso mais computar Choveu no meu cheiro Mas com tristeza, sem pá Choveu no meu cheiro Não posso mais computar Você não acreditaria Minha tristeza, sem pá Com o meu cheiro E assim molhado Não poderei mais computar Choveu no meu cheiro Mas com tristeza, sem pá Choveu no meu cheiro Não posso mais computar Não posso mais computar O meu programa foi surpreso Minha memória se abatou Meu terminal de milho Meu terminal de milho Entrou, encontrou e ganhou Meu terminal de milho Entrou, encontrou e ganhou Choveu no meu cheiro Mas com tristeza, sem pá Mas com tristeza, sem pá Choveu no meu cheiro Não posso mais computar Choveu no meu cheiro Mas com tristeza, sem pá Mas com tristeza, sem pá Mas com tristeza, sem pá Choveu no meu cheiro Choveu no meu cheiro Não posso mais computar Choveu no meu cheiro Mas com tristeza, sem pá Choveu no meu cheiro Não posso mais computar Choveu no meu cheiro Contra todos e contra ninguém O vento quase sempre e nunca tanto diz Estou só esperando o que vai acontecer Tem pedras e sapatos Onde carros estão distracionados Andando por ruas, quase escuras Os carros passam Contra todos e contra ninguém O vento quase sempre e nunca tanto diz Estou só esperando o que vai acontecer Tem pedra e sapatos Onde carros estão distracionados Andando por ruas, quase escuras Os carros passam A luz tem cheiro de gasolina E óleo diesel Por toda plataforma Por toda plataforma Por toda plataforma Você não vem a morrer Tudo errado, mas tudo bem Tudo para sempre, como sempre quis Sai da minha frente Sai da minha frente Que agora eu quero ver Não importa o seu sapo Se eu não sou mais um desesperado Se eu ando por ruas, quase escuras As ruas passam Tudo errado, quase escuras Tudo errado, quase tudo bem Tudo para sempre, como sempre quis Tudo para sempre, como sempre quis Sai da minha frente E agora eu quero ver Sai da minha frente Não importa o seu sapo Se eu não sou mais um desesperado Se eu ando por ruas, quase escuras As ruas passam Eu tenho cheiro de gasolina e óleo diesel Por toda plataforma, toda plataforma, toda plataforma Você não vê a cor em dia Quando os astronautas foram à lua Que coincidência eu também estava lá Do junto de casa, do barulho da rua Pra recompor meu mundo bem devagar Que lugar mais silencioso Eu poderia no universo encontrar Que não fossem os desertos da lua Pra recompor meu mundo bem devagar Não, não, não quero mais ouvir A minha mãe reclama Quando eu entrar no banheiro Ligar o chuveiro, mas não me molhar Não, não, não quero mais ouvir A minha mãe reclama Quando eu entrar no banheiro Ligar o chuveiro, mas não me molhar Quando os astronautas foram à lua Eu fugi com eles, me joguei por aí Fugindo de casa, do barulho da rua Me esquecendo de tudo pra me divertir Que lugar mais silencioso Que lugar mais silencioso Eu poderia no universo encontrar Que não fossem os desertos da lua Pra recompor meu mundo bem devagar Não, não, não quero mais ouvir A minha mãe reclama Quando eu entrar no banheiro Ligar o chuveiro, mas não me molhar Não, 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 não quero mais ouvir A minha mãe reclama Quando eu entrar no banheiro Ligar o chuveiro, mas não me molhar Música Não quero mais ouvir, a minha mãe reclama, quando eu entrar no banheiro, ligar o superírio, mas não me molhar. Aquele gosto amargo do teu corpo, ficou na minha boca por mais tempo. Se amargo então, salgado ficou doce, assim que o teu cheiro forte e lento, fez casa nos meus braços. E ainda leve, forte, cego e tenso, fez saber que ainda era muito e muito pouco. Música Faço o nosso meu segredo mais sincero, e desafio o instinto dissonante. Música 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 Meus pais não querem que eu fique legal Meus pais não querem que eu seja um cara normal Não, não vai dar, assim não vai dar Como é que eu vou crescer sem ter com quem me revoltar? Não vai dar, assim não vai dar Pra eu amadurecer sem ter com quem me revelar Não vai dar, assim não vai dar Como é que eu vou crescer sem ter com quem me revoltar? Não vai dar, sim, não vai dar Tô a amadurecer sem ter com quem me lembrar Mamamá, mamamá, mamamá Não vai dar, sim, não vai dar Como é que eu vou crescer sem ter com quem me lembrar Não vai dar, sim, não vai dar Tô a amadurecer sem ter com quem me lembrar Mamamá, mamamá, mamamá Mamamá, mamamá Mamamá, mamamá Mamamá, mamamá Mamamá, mamamá 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 Mamamá, mamamá Mamamá, mamamá 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 Indeciso E ainda estou confuso Só que agora é diferente Estou tão tranquilo E tão contente Quantas chances Desperdi Sei quando que eu mais queria Era provar pra todo mundo Que eu não precisava Provar nada pra ninguém Me fiz em mil pedaços Pra você juntar E queria sempre achar explicação Porque eu sentia Como um anjo caído Fiz questão de esquecer E mentir pra si mesmo É sempre a pior mentira Mas não sou mais Tão criança A ponto de saber tudo Já não me preocupo Se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo Quase ninguém vê Eu sei que você sabe Quase sem querer Eu vejo o mesmo que você Tão correto e tão bonito O infinito é realmente Um dos deuses mais lindos Sei que às vezes uso Palavras repetidas Palavras repetidas Palavras repetidas Mas quais são as palavras Eu sei porquê Eu sei porquê Às vezes o que eu vejo Quase ninguém vê E eu sei que você sabe Quase sem querer Que eu quero o mesmo que você 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 Oh, oh, oh Eu não descanso nem durante o sono Não consigo nem mais dormir E onde quer que eu vá Em qualquer lugar Elas estão a me seguir Não descanso nem durante o sono Eu não consigo nem mais dormir E onde quer que eu vá Em qualquer lugar Elas estão a me seguir São sete garotas São sete garotas Elas querem o meu sangue Elas querem o meu sangue E o meu calor Mas eu já tenho uma pequena Que eu vou te contar Ela é mesmo um estouro E é com ela que eu quero ficar Mas eu já tenho uma pequena Mas eu já tenho uma pequena Mas eu só quero o seu carinho Eu quero o seu amor Eu só quero o seu sangue Eu quero o seu calor Eu sou como um vampiro Numa fita de terror Não quero mais saber de ninguém Só quero o meu amor Eu sou como um vampiro Numa fita de terror Por acaso alguém viu uma vampirinha Andando por aí? Não se vê de ninguém Só quero o meu amor Só quero o meu amor Só quero o meu amor Não quero mais saber Não quero mais saber de ninguém Só quero o meu amor Só quero o meu amor Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo Todo o mundo Todos os dias antes de dormir Lembros que eu supongo Foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo Que esse sangue amargo E tão sério E selvagem 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 A tempestade que chega É da cor dos teus olhos E até a cor dos teus olhos E até a cor dos teus olhos Temos nosso próprio tempo 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 Acesse agora O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Somos 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 jovens Queza pura E onde é que está? Cadê sua fração? Até quando esperar Até me ajoelhar Esperando a ajuda de Deus Até quando esperar Até me ajoelhar Esperando a ajuda de Deus Posso Vigiar teu carro Te pedir trocados Engraja seus sapatos Forço Vigiar teu carro Vigiar teu carro Te pedir trocados Em graça seus sapatos Em graça seus sapatos Nascemos Nascemos Já com uma pensão Mas isso não é desculpa Pela má distribuição Sem graça seus sapatos Mais com uma pensão É o que é que está Queza a dor Ou quando a riqueza Por ali onde é que está Cadê sua fração? Até quando esperar A bré me ajoelhar Esperando a ajuda de Deus Até quando esperar Aprende a ajoelhar Esperando a ajuda do time de Deus Disfarce e faz, que nem me viu Não me ouviu te chamar Disfarce assim de mim Que nem se faz com qualquer mundo Agora eu sei Passei por pedra, papel e rastejei Tentando entrar no seu céu Agora eu sei, sei, sei Passei por cada papel Me embriaguei Eu acordei no bordel Já sei que um é bom Dois é bom E três é demais Eu fico louco de filmes De um outro rapaz Agora eu sei Passei por cada papel E rastejei Tentando entrar no seu céu Agora eu sei, sei, sei Passei por cada papel Me embriaguei Eu acordei no bordel A madrugada Na mesa do bar Dois é mais A madrugada Na mesa do bar Loias geladas Vem me consolar Passei por cada papel E rastejei Passei por cada papel Não me aguaguei E acordei no bordel Fui pra cidade do Rio de Janeiro Trabalhei o ano inteiro e fiz a terceirão A vida do baiano não foi brincadeira Servente de pedreiro pra ganhar o pão Fiz economia, deixei de fumar Comprei o rádio de pilha e mandei pro meu bem Fiquei muito revoltado quando regressei Pois o rádio que eu dei pra ela Ela doou pra alguém Mas ela deu o rádio E nem me disse nada Ela deu o rádio Ela deu sim Foi pra fazer pirraça Mas ela deu de graça O rádio que eu comprei E lhe presenteei Mas ela deu o rádio E nem me disse nada Ela deu o rádio Ela deu sim Foi pra fazer pirraça Mas ela deu de graça O rádio que eu comprei E lhe presenteei Eu sou honesto, sou trabalhador Mas não gosto de deporte com a minha cara Não vou enfeitar boneca pros oito brincar Ninguém vai pintar o set com esse pau de arara Eu não dolero tanto desaforo Tem mulher que só aprende quando for o pé Pra gente ficar em parte Eu vou lhe dar uma salva Pois o rádio que eu comprei Todo mundo já conhece Ela deu o rádio E nem me disse nada Ela deu o rádio Mas ela deu sim Foi pra fazer pirraça Mas ela deu de graça O rádio que eu comprei E lhe presenteei Ela deu o rádio E nem me disse nada Ela deu o rádio Foi pra fazer pirraça Mas ela deu de graça O rádio que eu comprei E lhe presenteei Eu sou honesto Sou trabalhador Mas não gosto de deporte com a minha cara Não vou enfeitar boneca pros oito brincar Ninguém vai pintar o set com esse pau de arara Eu não dolero tanto desaforo Tem mulher que só aprende quando o couro desce Pra gente ficar em parte Eu vou lhe dar uma salva Pois o rádio que eu comprei Todo mundo já conhece Mas ela deu o rádio E nem me disse nada Ela deu o rádio Mas ela deu sim Mas ela fez pirraça Ela deu a desgraça Do rádio que eu comprei E lhe presenteei Mas ela deu o rádio E nem me disse nada Ela deu o rádio Mas ela deu sim Mas ela fez pirraça Ela deu de graça O rádio que eu comprei Meu irmão Ô Genival, meu irmão O negócio é o seguinte, rapaz Quando eu dei o rádio pra ela Só cabia pilha pequenininha Agora já cabe pilha média E eu já tô até sabendo Que nego tá espiando Pilha grande, Genival No diabo do rádio Que eu dei pra aquela Nego, pega o rádio E mete as pilhas Amém, irmão